Bora bebê, que hoje é só farra, pinga e foguete Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero par Sentir o cheiro dela, é o que eu nem me lembro mais É tudo o que eu planejo, acorda cedo e trabalha Pegar o mesmo ônibus, ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde, a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona Alus tão piscando, juquebó, tocando, amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, pinga e foguete Alus tão piscando, juquebó, tocando, amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, pinga e foguete